Professora Rosita, o programa de qualidade de vida para os funcionários públicos do município sobre essa hidroginástica acontecerá ou já está acontecendo durante essa semana, vai ser o ano todo? Sim, já iniciou, vai ser segunda, quarta e sexta às 18 horas na APAI. Essa é uma atividade que a gente proporciona para todos os servidores públicos e todas as secretarias já desde o ano passado a gente já tem essas atividades para o nosso funcionário. Porque a gente tem a consciência e sabe que muitas vezes o funcionário fica o dia inteiro parado, trabalhando, mesmo sentado e precisa fazer uma atividade física. E a hidroginástica é uma das atividades mais completas para o bem-estar e para a saúde do nosso servidor. Então o que é preciso para poder estar dentro dessa hidroginástica, tem que fazer exames médicos, é obrigatório, tem que entregar aos funcionários públicos? Eles procuram a APAI, o professor, ele vai orientar eles como é que tem que ser. Mas pode ir direto lá na APAI, nesse horário, que daí vai ser orientado. Aí então faz o convite para todos os funcionários públicos, principalmente aqueles que têm os movimentos repetitivos, não é isso, professora? Sim, mas todos estão convidados, porque é um programa que a gente está disponibilizando para todos. E assim, o ano passado a gente viu que não teve a participação como a gente esperava. Então o servidor vá, participa, porque isso é para a saúde nossa, a gente tem que fazer uma atividade física. E a hidroginástica é a mais completa. Isso já é novidade há alguns anos ou tem pouco tempo que começou essa hidroginástica? Não, a gente já é de mais tempo que tem essa atividade para o servidor. Então o servidor já tem o conhecimento, vai aquele que tem necessidade ou não. Igual a professora Rosita disse, que é preciso o movimento, não é isso? Exatamente, pode ir todo mundo. Então, eles são todos convidados para participar esse ano, 2019, na APAI, às 18h, segunda, quarta e sexta. Então você, funcionário público, não perca essa oportunidade de estar cuidando de si próprio, porque nós necessitamos, o corpo da gente pede sempre.